Ô, Júlia, vai estudar! Aham! Vai ver. Ô, pai! Você desligou a internet? Oi, eu sou o Otávio. Oi, eu sou a Júlia. E nós somos os dois carneiros. E hoje a gente tá aqui pra mostrar o Tronfai. Tronfai. O que é o Tronfai, Júlia? É o Wi-Fi do Tron. É, a gente fez uma sessão de fotos, né? É. Foi muito engraçado. A gente pode colocar a fotinha mesmo. A fotinha tá por aí, em algum lugar. Aqui, assim? Sei lá. Ah! É. Meu amigo Mário Sérgio, que também tá a foto dele aqui. Ele trabalha na Intelbras e tava trabalhando com esse access point, né? Esse Wi-Fi. É. E aí ele pediu pra Intelbras me dar um pra eu experimentar também. E ele tá aqui. Mas aí na hora que ele chegou, a gente achou ele parecido com o quê? Vocês já viram o filme Tronfai? Que é assim, é aqueles treco. Você taca assim. Aí parece, porque tem um coloridinho. Só falta tirar o... O meio. É. Aí a gente começa a tacar assim, ó. Pá! A foto aí vai quebrar, né? Só acho. É. A gente achou ele parecido com aquele disco e... quis fazer um... um cosplay. É. Então a gente fez essas fotos aí, fez uma sessão muito legal. Uhum. E aí a gente tava brincando com ele. É. E o que eu achei legal dele, é que a gente pode mudar as cores dele, por exemplo. A gente tava mandando aqui agora. É. Aqui no computador. Aqui, cadê? Aí a gente escolhe a corzinha aqui. E tem as cores que tem no cantinho, na outra aba. É. É. É muito legal. Aqui a gente tá usando o Insomnia pra mandar comandos. Mas você poderia mandar esses comandos de outros jeitos, né? A gente poderia escolher as cores por aqui. Ou a gente fez isso aqui, né? É. É tipo um videogamezinho, assim, ó. Eu não consigo. Eu vou ficar, assim, ó. Ô papai, que tem os dedos aí. É. É. A gente fez esse controlezinho. Na verdade, é uma caixinha de madeira, com furos e uns botões, e um monte de fiozinho. Depois a gente pode botar isso aqui funcionando. É um SP8266. Pra controlar o Wi-Fi via Wi-Fi. Já pensou? Ó. O Wi-Fi via Wi-Fi. Isso me fez muito sentido. Eu coloquei a esfera aqui, porque ela troca de cor, que nem o Tron. Né? Mas só que ela tem mais cores. Aqui na caixa está escrito que são mais de 16 milhões. E o Tron tem 11. O Tron está em 11 cores. E essa aqui, ó. É porque essa aqui tem uma paleta, né? Então, é só colocar, tipo, qualquer pontinho diferente é uma cor. É, os dois são objetos que a gente pode trocar de cor, usando programação. Realmente, eles são parecidos com o CT. Legal. É isso. É isso. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações tocando no sininho. Ah, e compartilha com seus amigos também. Obrigada, Intelbras. Obrigada, Intelbras. E se vocês quiserem mais vídeos sobre produtos, assim, que vocês acham interessantes, podem colocar aí no comentário, e a gente vê se a gente consegue mostrar. É. Tchau. Tchau.